O governo do estado anunciou uma redução de leitos para a covid-19 no hospital Adib Jateni, em Sorocaba. O Leandro Chaves está ao vivo com a gente, tem mais detalhes. Fala, Leandro, boa noite pra você. De quanto foi essa redução, hein? Boa noite, Nola. Tudo bem com você? Boa noite a todos que nos acompanham. Essa redução foi de 50%. O hospital já operava com 20 leitos para o tratamento de covid-19. Agora, esses leitos são 10. Então, foi reduzido pela metade. Lembrando que em setembro, o hospital Adib Jateni também já teve uma redução, né? Eram 35 leitos, passaram para 20 leitos e agora de 20 para 10. Toda essa redução, ela envolve uma série de estudos técnicos, um embasamento técnico do governo do estado. E os indicadores mostram que na região de Sorocaba, as internações mensais, elas reduziram 24%. Os casos também caíram em 23% e também houve queda de 34% no número de óbitos em toda a cidade. A capacidade da UTI para casos de covid em Sorocaba, na rede pública, que já foi de 95 leitos, agora é de 61 leitos. Dados atualizados, os últimos dados, desta terça-feira. Lembrando também que a rede, ao todo, a taxa de ocupação de leitos de covid-19 é de 46% em UTI e 28% em enfermaria, considerando toda a cidade. Todos esses leitos do Hospital Adib-Jatene serão redirecionados para outras patologias, viu, Nolan? Tá ótimo. Obrigado pelas suas informações, Leandro Chaves.